O que você faz com a rosa? É. A gente curte o rosa pra caramba. E você e o outro. Caramba, que pera. Aí, gente, olha o que a gente fala. Entra aqui, entra aqui. Eu tenho que se culpar. Desculpa. Não, não. 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 É meu irmão? Mas não vai queimar, né? Eu estou tremendo e fiquei aqui. Não, não. Não, vou no canal. Se não quer descer no Jornal. Eu cumpri dentro. Pera. Oi, amor. Oi! É meu. Pai, é no colo. Sai Blue, vai dar vergonha. Pai, eu vou ficar nervoso. Pai. O que eu fui lá no Hermes? Não tem aquela cara. Eto, eu não vou me visitar.